Eu vou sair daqui porque eu só vou florescer aonde eu quero, não, Deus vai te levar numa terra deserta pra você florescer Deus vai te levar pro lugar deserto pra você florescer Eu não sei pra quem é essa palavra Deus te estabeleceu no lugar que talvez você tá querendo sair, você tá querendo correr Mas Deus tá dizendo é no meio do deserto que eu vou estabelecer a minha presença com você Mas esforça-te, diga assim comigo, esforça-te Quem quer ver a promessa de Deus e cumprir? Tem que ter esforço, meu irmão Tem que ter esforço Olha, presta atenção Deus, Ele tem poder pra cumprir hoje aquela promessa tão grande que Ele prometeu na tua vida Mas por que que Ele não cumpre, pastora? Porque você ainda não está preparado para receber a glória que virá Porque quem esforça somos nós Qual é o passo do meu esforço, pastora? Se Deus me prometeu, vou orar Se Deus me prometeu, vou buscar Se Deus me prometeu fazer, eu vou fazer a minha parte E quem faz a impossibilidade é Deus que faz a impossibilidade Aí no versículo 9, pra terminar Ele vai estar dizendo Minha é a prata e o ouro E o meu ouro Meu é o ouro Diz o Senhor dos Exércitos Só é a palavra que nós leu, ó A glória dessa última casa vai ser o quê? Vai ser o quê? Se vai ser maior, meu irmão Do que a primeira É porque um dia Essa casa já brilhou Sim ou não? Porque quando nós falamos de glória Nós falamos de vitória Falamos de presença Falamos de graça Falamos de abundância Então se o texto está dizendo A glória da primeira Da última casa Vai ser maior do que a primeira É porque um dia Essa casa já brilhou E essa casa está representando quem? Você Um dia Você até mesmo Estava vendo o seu casamento crescer Mas agora Está destruído Um dia Você até mesmo Tinha uma vida de oração E agora Já não consegue mais fixar Uma vida de oração Um dia Você até mesmo Sorria Para fazer a obra de Deus Mas hoje Você não entende Por que está paralisada Hoje A resposta Para a tua vida É esta A glória Vai ser Maior Do que a primeira Se um dia O casamento Foi bom Agora Vai ser melhor Se um dia Você pregar Um pouco Vai pregar Melhor Diga assim Deus É especialista Diga Deus É especialista